Fluminense tem decisão pela Libertadores! Com segurança reforçada, é dia de Grenal pelo Galchão. Após o adiamento da partida por conta do ataque ao ônibus do Grêmio há 11 dias, as equipes enfim se enfrentarão e em momentos semelhantes, já que ambas foram eliminadas na primeira fase da Copa do Brasil. Edenilson e Tyson são as esperanças do Inter e Elias, é a novidade no ataque do Grêmio. E o primeiro reforço da era John Textor enfim foi anunciado. O zagueiro Felipe Sampaio, ex-Gingampi da França, assinou com o Botafogo por três anos. É dia de jogão, hein? O Fluminense recebe o Olímpia do Paraguai pela terceira fase da pré-Libertadores. E a fase do fusão não poderia ser melhor. São 11 vitórias seguidas e título antecipado da Taça Guanabara. Tudo isso dá ainda mais confiança para a equipe no duelo de logo mais. A Bel Braga faz mistério na escalação, mas Arias em grande fase pode ser a novidade no ataque. E aí, vem mais uma vitória do Tricolor Carioca hoje? Comenta aqui pra gente e não perca nenhum esse rápido.